Ela tá beijando a boca, com você que abandonou, ela é sua amiga tão louca, se fudeu, se se apaixonou, ela é uma menina pequenão, mas é grande no amor, eita, ela tá vivendo promoção, sem emoção, mas não tá deixando invadir teu coração, eita, ela tá vivendo promoção, sem emoção, mas não tá deixando invadir teu coração, invadir teu coração, invadir teu coração. Ela tá beijando a boca, com você que abandonou, ela é sua amiga tão louca, se fudeu, se se apaixonou, ela é uma menina pequenão, mas é grande no amor, eita, ela tá vivendo promoção, sem emoção, mas não tá deixando invadir teu coração, eita, ela tá vivendo promoção, sem emoção, mas não tá deixando invadir teu coração, invadir teu coração, invadir teu coração. E aí, Godó Explode Funk. E aí, quer receber mais conteúdo como esse? Então acesse já, Godó Explode Funk, tudo em um só canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri